Oi gente, tudo bem? Eu sou Natália Souto, esse é meu canal e hoje a gente vai bater um papo, então espero que vocês gostem. O assunto hoje é o que afinal tu tá fazendo por ti? Apenas. O que tu tá fazendo por ti? Acho que nos últimos tempos eu tenho trazido pra vocês questões que eu faço pra mim, que eu faço pras pessoas que eu conheço, que eu convivo. Então eu tenho tentado trazer pro canal esse lado mais eu, esse lado mais emotivo, mais emocional, mais reflexivo, mais... Enfim, eu acho que é muito importante a gente desenvolver as coisas que a gente tem dentro da gente. A gente vai acumulando coisinha, vai guardando coisinha, de repente tu explode, de repente tu não tá bem. E foi o que aconteceu comigo no ano passado, eu guardei muitas coisas dentro de mim e quando eu vi eu explodi. E eu fiz coisas erradas, errei com pessoas que eu não devia, mas, né, é tudo parte de um processo. Se a gente vive, é porque a gente tem que viver. E é isso que eu tenho colocado na minha cabeça todos os dias. Então, uma atitude errada não vai definir, né, toda a tua vida ou todos os teus princípios e caráter. Uma atitude errada é uma atitude errada e tu tem que te esforçar e se dedicar pra que aquilo nunca mais ocorra. E eu sei que eu acumulei muita coisa dentro de mim e quando eu explodi, eu explodi feio. E foi drástica a coisa. E eu explodi duas vezes no ano passado e na segunda eu já imaginava que fosse acontecer porque as coisas, elas, né, são um ciclo. E conforme a coisa vai acontecendo, tu vai vendo que vai se repetir. Então, eu peguei 2020 pra mim, pra mim colocar as coisas no lugar, colocar a casa em ordem, literalmente. Eu não tinha planos grandes pra 2020. E eu apenas tava vivendo e me esforçando e lutando pra que cada dia fosse melhor do que o outro. Eu procurei saúde mental, eu procurei me compreender, me entender, entender os meus porquês, as minhas razões, os meus motivos. E eu consigo ver que hoje eu fiz muito por mim, sem esperar fazer nada por mim, sabe? Eu me compreendi, eu me perdoei, eu me abracei, eu, né, coloquei músicas que eu gosto de ouvir, eu fiz coisas que eu gosto de fazer. Eu cuidei da minha saúde, né, então coisas que eu antes me recusava a fazer porque eu tinha medo, porque eu tinha receio, eu fiz, eu encarei de frente. Então, eu acho que é isso, sabe? O que que tu tá fazendo por ti? Tu tá fazendo bem pra ti? Tu tá colocando as tuas prioridades como prioridades? Porque às vezes a gente coloca a prioridade de outras pessoas como prioridade na nossa vida. E a gente se esquece que se a gente não fizer as nossas prioridades, quem fará? Então, acho que o vídeo de hoje é pra falar que tá tudo bem, tu não conseguir controlar tudo 100% do tempo. Mas então vamos começar a tentar controlar uma coisa de cada vez, né? Dar um passo de cada vez, não dar um passo maior que a perna. Às vezes a gente quer melhorar muito rápido de uma coisa e a gente acaba caindo no fundo do poço novamente, porque a gente quer subir e escalar muito rápido. E cobrança, a gente se cobra, eu me cobro muito. E às vezes eu tenho umas coisas assim, não muito legais, porque eu me cobro muito. Eu queria estar em um ponto da minha vida muito alto, né? E às vezes a gente esquece que a gente é tão novo, a gente é tão jovem. A gente tem tempo, a gente consegue fazer as coisas. Que não é fácil, não é fácil. Um dia após o outro, é uma luta após a outra, né? Luta, batalha, pra vencer a guerra. Então qual é a guerra que tu quer vencer? Tu tá caminhando nesse caminho ou tu tá às vezes indo pra um lado, indo pro outro, não sabe muito bem pra onde tu tá indo. O que tu tá fazendo por ti, né? É tão importante a gente cuidar de si próprio. Então, poxa, antes eu não via uma série porque eu achava que uma série ia tirar um tempo da minha vida desnecessário. Hoje em dia eu coloco uma série pra rolar, vou organizando meu quarto, ou então coloco uma música que eu gosto de ouvir e vou fazendo as coisas. E eu acho que isso é saudável, sabe? Isso é tu cuidar de ti. Eu estudo coisas que eu gosto, eu leio coisas que eu gosto, eu estudo coisas que eu também não gosto, mas que eu sei que são necessárias pra atingir aquele objetivo que eu tenho. Aquela meta, aquela meta grandiosa, o foco da minha vida, sabe? Aquela profissão que eu quero exercer, vida fora, pode ser 30, 40, 50 anos, eu quero exercer aquela profissão. Então, o que que tu vai fazer, sabe? O que tu vai dispor da tua vida pra isso? Então, eu falei esses dias, né, sobre dar tudo de si, sobre fazer o máximo, mas entenda que tu também tem um limite, que tu também precisa descansar do teu momento de lazer, confraternizar com as pessoas. Então, assim, eu acredito que nesse momento da quarentena, as pessoas, elas estão dando um valor muito grande pra família. vendo que as relações delas, talvez nem todas sejam saudáveis, vendo que talvez nem todos os amigos sejam realmente amigos. E 2020, eu quero falar sobre isso no final do mês, mas 2020 foi um chacoalhão na minha vida. 2019 me derrubou, muito, mas 2020, eu não esperava nada de 2020, assim, eu não esperava grandes coisas, e as coisas aconteceram. Então, é aquela coisa, planta. Planta que tu vai colher. Então, às vezes, o momento vai ser difícil, vai ser complicado, vai demorar, vai ser suado, sacrificante. Tu vai pensar em desistir, tu vai pensar que não vai dar certo, mas as coisas vão se encaminhando. E não esquece das suas pequenas vitórias, das suas pequenas conquistas. comemore as pequenas conquistas, comemore os pequenos momentos que tu, né, teve uma oportunidade boa, que tu foi, né, valorizado, prestigiado. E não esquece de quem estava do teu lado nos momentos difíceis, pra que essas pessoas garantam, tu garanta o lugar daquelas pessoas que estiveram no teu momento difícil, pra elas estarem no teu momento bom, no teu momento alegre, no teu momento contente. A quantidade e a qualidade, né, o que que importa, o que que realmente faz o diferencial. E é isso, gente. Eu queria dizer que, às vezes, a gente pensa que as coisas não têm solução, e elas têm, elas têm uma solução simples. Nem sempre é fácil, às vezes é difícil, bem difícil. Às vezes dói bastante, é muito dolorido, é muito sacrificante. Mas tudo tem um jeito, tudo tem uma solução. E acredite em você, acredite no teu potencial, e saiba quais são as suas qualidades, e lute pelas suas qualidades. Não aceita que ninguém te fale assim, nossa, tu é um monstro. Não, tu não é um monstro. Tu teve uma atitude errada? Perfeito. Vai lá, assume, pede desculpas, faz o que for possível. Mas não tenta o impossível, porque o impossível, né, tu vai dar energia demais pra uma coisa que talvez não te traga retorno nenhum. Então, tu errou? Ótimo. Assume teu erro, justifica teu erro, explica os teus motivos, que nem sempre serão compreendidos, e nem sempre serão aceitos. Paciência. E tu segue a tua vida. Certa de que tu errou, porque tu é humano, e todo mundo erra. Né? Todo mundo erra. Às vezes a gente engrandece o erro de alguém tanto, pra apagar os nossos, pra mostrar que a gente não erra, que a gente é perfeito. Então, a gente erra, a gente acerta, e a gente tem que colocar na balança. Eu tenho acertado mais? Eu tenho errado mais? O que que tá acontecendo que eu tô errando? Por quê? Né? Ah, minha vida não tá legal, aconteceu alguma coisa que a minha cabeça parou, parou de funcionar, eu tive uma falha, eu tive um erro, mas eu, né, conserto aquilo. Então, o que tu tá fazendo por ti? Tu tá cuidando de ti? Tu tá te amando? Tu tá te prestigiando? Tu tá comemorando as tuas pequenas vitórias? E tu tá partilhando a tua vida com as pessoas certas? Porque às vezes a gente não tá partilhando a vida com as pessoas certas. Às vezes a gente coloca como prioridade alguém que não coloca a gente como prioridade. A pergunta que eu vou deixar aqui, então, hoje é o que tu tá fazendo por ti? Né? Será que tu merece passar pelo que tu tá passando? Será que tu não tá se desgastando por coisas que não valem a pena? Será? É isso. Muito obrigada por assistir ao vídeo até o final. Vou lembrar vocês que a gente tá postando vídeo de segunda à sexta, no mês de dezembro. Vamos fazer um experimento, vamos ver se a Nathalinha aguenta aqui. Porque eu quero trazer muito conteúdo pro canal, conteúdo de qualidade, conteúdo que, né, sou eu. Eu sou essa pessoa. Eu preciso mostrar pra vocês quem eu sou, desde a pessoa que tem conhecimentos mais específicos, até a pessoa que tem sentimentos e que quer falar sobre eles, e quer conversar sobre eles com vocês. Acho que se a gente falar mais, a gente guarda menos, e quanto menos a gente guardar, menor a chance da gente explodir, estourar com problemas pequenos que vão se acumulando. Então vamos falar sobre os problemas pequenos. Vamos abrir, né, que a gente também tem nossas fragilidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos erros, mas que a gente tem acertos e que a gente também tem qualidades maravilhosas. E que é isso. A vida é assim, né? Ninguém é perfeito, mas a gente tem que tentar melhorar dia após dia. E 2020 foi um crescimento, assim, mental e espiritual muito grande pra mim. E eu tô num lugar que eu não imaginei que eu estaria. E eu tô muito feliz, muito mesmo. Comigo e muito grata com Deus. E é isso que importa. No fim das contas, é só isso que importa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.